Música Verso 20, Romanos 6,20 Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo que resultado colheste, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. No mesmo capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O texto de Romanos está dizendo do efeito da justificação na vida de um cristão. Ele é perdoado do seu pecado, ele é considerado justo diante de Deus, e depois disso ocorrer, começa o processo de santificação nele, findando com a glorificação, que é o que nós lemos, a vida eterna. E o texto que eu li do 14 diz, que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então é uma carta que está sendo dirigida para um povo cristão. Então esta declaração, ela não abrange todas as classes de pessoas. O pecado não terá mais domínio sobre vós, não foi dirigido para todos os seres humanos. É só para uma classe que este versículo se cumpre. E qual classe que é? A igreja de Cristo em Roma, para os cristãos, para o povo de Deus, para os salvos. Para eles, Paulo dá essa declaração, escreve essa declaração, confortando-os, animando-os, motivando-os. Olha, vocês estão lutando contra o pecado? Sim. Vocês estão lutando para não cair? Sim, nós estamos lutando. Lutando para a sua santificação? Sim, nós estamos lutando. Vocês estão perdendo às vezes? Não estão? Sim, nós estamos. Vocês estão caindo às vezes? Não estão? Sim, nós estamos. Vocês levantam às vezes? Levantamos. Depois caem de novo? Não caímos. Vocês se deparam com o pecado? Todo dia não se deparam? Não nos deparamos. É triste? É muito triste, Paulo. Dói? É muito dolorido. Mas eu vou dizer alguma coisa para vocês. Ele não terá mais domínio sobre vós. Talvez você esteja aqui, e você é um crente sincero, piedoso, verdadeiro. Você já teve manifestações autênticas da sua conversão. Ok? Você deve se lembrar a primeira vez que você foi evangelizado. Você deve se lembrar o dia da sua conversão. Aquele dia que o evangelho alcançou você, que a graça alcançou você. Você se quebrantou, se arrependeu dos seus pecados, e aquele dia você se converteu. Mas passado algum tempo, o evangelho lhe fez algumas promessas. Algumas promessas concernentes ao seu pecado. E você viu que após a sua conversão, essas promessas não se cumpriram como você esperava, com relação a esse texto. O quê que eu estou dizendo? Quando você se converteu, o quê que eu quero dizer? Você esperava viver livre de alguns pecados. Esperava ser liberto de alguns pecados. Esperava vencer os desejos da carne. E você viu, até que num primeiro momento, você conseguiu dominá-los. Você até imaginou que eles tivessem vencido eles. Mas depois de algum tempo, eles vieram à tona. E você continuou pecando. E aí então você se deu conta, que aquele pecado era comum na sua vida, como era antes da conversão. Correto? Mas depois que eu vim para Jesus, eu continuo com a mesma prática. Colocando em dúvida a sua conversão. Você talvez duvida da sua conversão, por conta daquela prática. E qual prática que eu quero ser mais específico hoje? Imoralidade sexual. Fornicação. Adultério. Pornografia. Masturbação. Cobiça. Pastor, porquê que o senhor vai tratar um tema desse hoje? Porque eu acredito que 100% de todos os cristãos, sofrem ataques nessa área. Ou estão sofrendo por conta de não saberem lidar com isso. Hoje não é mais o maior índice de pessoas afetadas pela imoralidade. Ou pela depravação sexual. Não é mais os homens. Hoje nós temos o equilíbrio. Tanto homens como mulheres, de qualquer idade, sofrem também com tentações na sua área sexual. É triste saber que isso existe, mas isso existe. Há pessoas dentro da igreja que professam a fé que lutam com o homossexualismo. Desejo pelo sexo oposto. Elas se batizaram. Elas creram. Elas até ocuparam o cargo. E quando pregaram para elas, elas tinham o desejo homossexual. Talvez tinham a prática homossexual. E ensinaram para elas que após a conversão o desejo homossexual é extinto no mesmo instante. Após a conversão o desejo homossexual é destruído, extirpado, arrancado. E essa pessoa depois que se converte, ela até tem, talvez por causa de uma sugestão emocional. Talvez por causa de uma êxtase, de uma euforia por causa do batismo, da conversão, da mesa, da santa ceia, da comunhão, ela até tem aquele desejo restringido do homossexualismo. Mas depois que passa um tempo de caminhada, ela talvez até se casa. Ela talvez até tenha filhos. De repente o desejo nasce novamente. E ela começa a ser tentada dentro do casamento pelo sexo oposto. Começa a ter atração por homem, ou por outras mulheres, se ela for mulher. E apesar de ser um homem ou mulher honestos. Fieis aos seus cônjuges. A sua fé se for solteiro. A pessoa que quer se preservar pura. Quando ela se dá conta que o desejo ainda está nela. Eu não me converti. Eu não devo ter sido salvo de fato. Porque me prometeram que na conversão esse desejo seria extinto. Outros lutam com a pornografia. O desejo compulsivo pelo prazer ilícito. Pornografia, cobiça, desejos sensuais que acumulam na mente pensamentos imorais. Pessoas que são atacadas. Bombardeadas de dia e noite por esses pensamentos. Seu cérebro é uma montanha de luxúria. De sujeira. E eles estão dentro da igreja. E sofrem esses ataques. Pensamentos. Desejos. Cenas. Fantasias. Das mais absurdas e até bizarras. Sofrem. Pessoas que sofrem com o vício da masturbação. Solteiros. Que para aliviar a tensão sexual que chega a dar estresse, insônia, ansiedade. Ira. Precisam se masturbar para aliviar a carga emocional. A tensão sexual. Cometendo pecado. Estão há anos. Dias. Meses. Brigando. Lutando. Com essas práticas. Com esses desejos. Que começam na mente. Começam pela cobiça. O desejo. Que vem dos olhos. Que vem dos vídeos. Que vem das mulheres. Que vem dos homens. E essa cobiça. Esse desejo desenfreado. Para olhar o proibido. Acumula imagens. E essas imagens vão formar pensamentos. Esses pensamentos. Vão construir histórias. E essas histórias serão pecaminosas. Sujas. Imorais. Casados que sofrem com isso. Homens que não se satisfazem sexualmente com as suas esposas. E se masturbam. E tem que aliviar a tensão sexual. Fora do ato conjugal. Ou lutam com isso. Que são tentados. Mulheres. Eu aconselho pessoas. Eu aconselho tanto homens quanto mulheres. E tem um grande número de mulheres que sofrem também. Com cobiça. Com pensamentos. Com práticas imorais. Com masturbação. Isso ocorre. Existe. E talvez você está aqui. É vítima de tudo isso. Talvez você tenha 15 anos. É homem. Talvez você tenha 13. É menina. Talvez você tenha 40. É homem. Talvez você tenha 60. É mulher. Talvez você tenha 50. 35. 20. 12. Talvez você se converteu um mês. Talvez você se converteu a 20. Talvez você não se converteu. Mas o fato é que nós estamos sendo bombardeados por isso diariamente. A lascívia. A concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne. O desejo pelo proibido. Pelo ilícito. E talvez. Por conta do bombardeio que você está sofrendo. Seja pensamento. Seja desejo. Seja até o ato. Que muitas vezes um bombardeio. Te leva a queda. A queda é o ato consumado. É o ato consumado. É você aliviar a tensão sexual de maneira ilícita. Pecaminosa. Suja. Isso te leva a pôr em xeque sobre a sua conversão. Te faz sentir um monstro. Uma criatura imunda. Uma criatura suja. Uma criatura não amada. Uma criatura indigna. Uma criatura que não tem paz. Se tem uma área que isso afeta principalmente a imoralidade sexual. Todos os pecados de algum modo nos afetam. Mas a imoralidade sexual e todos esses tentáculos dela. Se tem algo que afeta, que nos perturba. É que tira a nossa paz. É um conflito interno tão denso. Tão intenso. Tão devastador. Que só quem passa para falar. Traz perturbação. Traz desespero. Traz desânimo. Traz descrédito. Tira a paz. Tira a paz. Tira o sono. Tira a alegria. Tira o prazer cristão. Tira o vigor cristão. Tira a força cristã. Porquê? Porque os pecados de imoralidade. Estão. Estão na lista. Dos pecados que mais trazem. Culpa. Acusação. Julgo. Fardo. E alguém culpado não tem paz. Alguém que sente acusado não tem paz. Não tem confiança. Não tem segurança. Não consegue dormir bem. Não consegue desfrutar da graça de Deus. Do amor de Deus. Do Santo Evangelho. Talvez você entrou que você é esse. Esse moral. Esse cobiçoso. Esse pornógrafo. Esse ser que é atentado dia e noite. Teve um jovem que eu fui aconselhar e disse assim para mim. Ele tem problema na sala. Mas muito problema. Fez assim como. Eu queria ter uma semana de paz. Só uma. Uma. Eu queria uma semana. Pelo amor de Deus. Me conceda uma semana de trégua. Porque eu não aguento mais. O quê que ele está querendo dizer? Da hora que acorda. Da hora que dorme. Parece que setas. Dardos. E torpedos de satanás. Vem na mente. No coração. Infeccionando. Infectando. Inflamando. Desses pensamentos. Desejos. Sonhos. Sonhos. E eu estou dizendo para homem e para mulher. Porque vem. Então você passa a duvidar da sua salvação. Você passa a duvidar da sua conversão. Você passa a desacreditar dela. Você passa a desqualificá-la. Você passa a se julgar um bode. Um joio. Um ímpio. Ou sei lá o que for. E isso está acabando com a tua raça. Eu acredito que se você entrou aqui e tem problema com isso. Só tem uma coisa que vai te dar paz. Ser extinto da sua vida. Esses desejos. Ser eliminado. Aniquilado. Fulminado. Estirpado. O seu desejo seguramente. Eu não quero sentir mais esse desejo. É só isso que eu peço para Deus. É só apenas isso. Eu não quero. Eu quero ter uma mente santa. Pura. Eu quero ter olhos puros. Eu quero olhar pelos meus dedos e não pensar que está descrito em Isaías 59. Seus dedos estão sujos de sangue. Pecado. Aí isso não acontece. Você... Fica esse cristão. Você usou aquele termo, advogadinho. Cristãozinho. Cristãozinho. O cristão sem esperança. O cristão sem meta. O cristão sem alvo. O cristão sem vigor. Sem vício. O cristão sem disposição. Afinal de contas, como é que o imoral tem disposição para alguma coisa? Como é que o imoral impõe as mãos no enfermo? Como é que o imoral sobe no púlpito e pega no microfone? Como é que o imoral anda em terreno sagrado? Como é que o imoral faz orações e vai imaginar que elas estão subindo como incenso suave para Deus? Então o imoral, a pessoa que vive esse embate, ela ora com um sentimento tão desprezível próprio. Que olha que ela termina a oração, ela fala, eu duvido que o Senhor ouve um porco como eu. Um monstro como eu. Ela vai evangelizar, ela... Como eu posso ganhar essa pessoa? Se nem eu só ganho? Ela vai jejuar e ela... Abominação é para o Senhor o sacrifício do ímpio. Então tudo isso afeta de tal Maria, eu estou dizendo da imoralidade, eu estou dizendo de um pecado só, um. Olha a força que tem as pessoas que sofrem isso. Estou dizendo de pessoas que têm pesadelo, que se debatem na cama, que têm insônia. Estou dizendo de pessoas que chegam a chorar, derramar lágrimas por conta disso. Estou dizendo de pessoas que chegam a ficar depressivas, por conta da regularidade com que praticam tais coisas. Estou dizendo de pessoas que se julgam casos perdidos. Estou dizendo de pessoas que chegam de Deus, o Senhor não pode amar um ser asqueroso como eu, o Senhor não pode amar. O Senhor não pode amar um ser como eu. E qualquer efeito negativo que tem na vida delas, por exemplo, furou um pneu de carro. Ah, é aquilo lá, é aquilo lá, é pecado, tem que furar mesmo. Está lá. Foi despedida, claro que eu fui despedido do emprego, eu sou imoral. Sou adulto. Você tem um fracasso no ministério, mas é lógico que eu tenho, como que eu vou ser bem sucedido no ministério? Eu não posso. Elas vão atribuir tudo ao pecado de imoralidade, ao desejo de imoralidade. Então você viu que inferno que é? Que cativeiro que essa pessoa vive? Que pressão que não está sobre essa pessoa? Agora quantos daqui, será que estão sentados, poderiam levantar as mãos e dizer, essa pregação não serve para mim, eu não tenho esse tipo de problema. Quantas será? Eu acredito que 100%, 99% para não dizer 100% aqui, tem uma espécie de problema nessa área. E se 100% ou 99% tem uma espécie de problema parecido nesta área, também tem uma espécie de consequências, efeitos, os quais eu estou te dizendo nessa área. Então também sofre. Pessoas que falam, se Jesus voltar agora, eu nesse estado, eu não vou subir. Como que eu vou subir? Pessoas que ficam pensando assim, eu tenho esse problema faz 5 anos, e eu imaginava que Jesus fosse voltar daquela época, e até Ele voltar, eu já teria me livrado, me santificado, 5 anos atrás, passou 5 anos, não aconteceu nada, eu estou com o mesmo nível, o mesmo teor de moralidade, eu já não acredito que eu possa mais ser salvo. Eu pensei que com o passar dos anos eu iria me livrar, e ao me livrar, eu iria me considerar salvo. Rapaz, eu não me livrei. 5 anos depois, depois de tomar ceia, ministrar, pregar, fazer, ter experiências aqui e acolá e passar. Eu continuo com esses desejos. Eu não posso ser salvo. Já está esgotado, eu estou achando que vai chegar o dia da grande tribulação, da volta de Jesus, e eu vou continuar desse jeito. Jejum após jejum, fracassado. Oração após oração, fracassado. Tentativa após tentativa, fracassado, luta, sobe parede, arranca cabelos da cabeça, esmurra, se flagela, desliga aparelho, queima televisão, faz de tudo. Aí sabe o que vai entrar? A última etapa. Jogar toalha. Eu não venço. Eu não venço. Então, esse é o sentimento que rege muitos corações. E talvez essa história da sua vida, que era homem, mulher, jovem ou velho. Você sofre esse tipo de ataque. Tentação. Tentação. Desejo. Impureza. Queda. E é uma bateria. É um flagelo. Eu não estou falando de um negócio aqui, ou aqui, acolá. Não. Estou dizendo uma história de vida. Um estilo de vida. Estou falando o que eu estou falando. Não é brinquedo, não. Estou falando que é o todo do tempo. É outdoor. Cartaz. Internet. Mulher. Pessoa. Parei. Todos os lados, o pecado, a cosbiça e a lascivia. Tentando. Depois, pensamento. Sentimento. Cenas. Visão. Imagem. Todo o tempo. É um bombardeio do inferno. E como sofre a pessoa que luta ou lida com isso? Como sofre? Eu estou falando de cativeiro. Sabe o que é cativeiro? Prisão. Masmorra. Cadeia. Correntes e bolas de aço nos pés. Escravidão. Talvez você fale. Pastor, é uma escravidão. Como é que eu... Tem pessoas que eu acho que me procurassem. Pastor, eu não sou feliz só por causa da área que o Senhor pregou. Eu não posso ser um homem. Eu não tenho condição de ser feliz. Por conta desse... Desse sentimento, dessa... Não é verdade. Você pode ver essa pessoa, ela tem um viés depressivo. Ela tem um perfil, ela tem uma tendência depressiva. É um sorrisinho de lado. É aquele esforço para ficar bem. Por quê? Porque esse tipo de desejo, de situação, não nos deixa... Não nos dá alegria. Não nos dá alegria. E alguns consideram esse o maior pecado de todos. Porque é um pecado que deixa marcas no corpo. Que deixa manchas. Cenas. Resíduos. Que lateja. Então é um pecado que... Hã? Quem peca contra o corpo, se prostitui. Deus destruirá aquele que destruirá o templo do Espírito Santo. Tem gente que acha que destrói o templo do Espírito Santo bebendo e fumando. Não. É a prostituição. É atender o desejo sexual ilícito. Que é a forma de destruir o templo do Espírito Santo. E o quê que acontece? Vamos aprender aqui. Você precisa aprender três... Ações de Deus. Processo de Deus. Três processos para Deus libertar pessoas do pecado. Primeiro, Deus liberta a pessoa da culpa do pecado. Segundo, Deus liberta a pessoa do poder do pecado. Depois, por último, Deus liberta a pessoa da presença do pecado. Primeiro, Deus liberta da culpa do pecado. Segundo, Deus liberta do poder do pecado. Terceiro, Deus liberta da presença do pecado. Se você aprender essas três coisas, você nunca mais verá o seu problema como antes. E se eu tiver graça de ensinar, não é? Você nunca mais lutará, lidará ou verá o teu problema da imoralidade da mesma maneira. Então, há três processos para Deus libertar pessoas do pecado. Primeiro, Deus liberta da culpa do pecado. O que é Deus libertar da culpa do pecado? O que é Deus libertar da culpa do pecado? É o processo que é chamado de justificação. O que é isso? É aquele tempo que você se converte. É o período que você aceita Jesus, que você ouve o Evangelho, que você professa a fé simples em Deus, que você se arrepende dos seus pecados. Nesse momento, quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a palavra, quando você crê em Jesus e se arrepende, nesse momento ocorre a obra de conversão. É a obra que vocês, é o tempo que você está vindo para o Evangelho. A graça te atrai, e quando você crê e se arrepende, você é justificado. Deus vai tratar com a culpa do pecado. O que que é justificação? Justificação é um termo judicial, forense. É um ato legal. É Deus tirando de você a culpa do pecado. Quando você crê, Deus perdoa todos os seus pecados, e Ele te considera justo diante dEle, pelo mérito de Cristo. Então a culpa do pecado é tirada de você. É um ato único, e é um ato consumado. Você não é justificado todo dia, você é justificado uma vez só. Quando Ele leva o seu pecado, no momento que você crê. Então a culpa é tirada. O que é a culpa? O pecado que te condenaria ao crer e ser justificado, não pode te condenar mais. Você está justificado. Você não tem mais a culpa desse pecado. Justificado significa o quê? Aquele pecado, delitos, crimes, que você cometeu contra a lei. Aqueles delitos e crimes te condenam ao inferno. Quando você crê, Deus pega aquela lista de delitos e crimes, Cristo pega e toma para Ele. Paga por aqueles crimes. Então a culpa daqueles crimes, não está mais sobre você. Cristo assumiu aquela culpa. Você foi justificado e Deus libertou você da culpa do pecado. Você não pode mais ser condenado. Deus não pode mais atribuir você os pecados que Cristo levou. Satanás não pode mais te acusar nem te culpar desses pecados, porque eles já foram pagos, perdoados. Justificação é o ato da salvação quando você crê. Então você crê, estando em pecado. Aqueles pecados estavam sobre você e a culpa deles estava sobre você. Ok? Diante do tribunal, o juiz ia dizer, culpado, sentença, lago de fogo. Primeiro então Deus vai tratar dessa culpa. Como? Quando você crê, justificado. Considerado justo diante de Deus. Considerado sem pecado diante de Deus. Considerado perdoado dos pecados diante de Deus, pelo mérito de Cristo. Não pelo seu. Pelo que Cristo fez. Então a culpa removida. A cédula de dívida que era contrária a nós, foi rasgada e cravada na cruz. Então não tem cédula. Quando chegarmos diante de Deus, não vamos ser condenados. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica e quem os condenará? Foi Cristo quem morreu ou antes ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Então não pode mais haver culpa sobre os salvos. É uma doutrina que chama imputação. Olha que coisa linda, vamos entrar um pouquinho nela. Vamos entrar na doutrina da imputação. Quando você crê, para que você não seja condenado, o seu pecado não pode estar sobre você. Correto? Se o seu pecado está sobre você, você é culpado. Se você é culpado, tem que ser condenado. Quando você crê, Deus imputa o seu pecado em Cristo. Ele tira o pecado de você, não a prática, mas Ele tira a culpa daquele pecado. O preço daquele pecado, a sentença. E Ele imputa sobre Cristo. Então Ele remove de você a culpa pelo pecado e lança em Cristo. Imputação. Então quando Deus vai condenar você, Ele não pode mais condenar. Porque o seu pecado foi lançado em Cristo. Quando Ele olha para você, você está justo, sua dívida paga, você está quitado. Ele não pode mais te culpar. Você não pode mais ir para o inferno. Você não pode mais ser condenado. A culpa foi tirada, foi lançada em Cristo. Por isso que na cruz, Deus mata Cristo. Despeja a ira sobre Ele. Por quê? Porque para não condenar você, Deus condenou o Filho. Porque o pecado que te condenava, foi imputado em Cristo. Então Deus despeja a ira em Cristo. E não em você. Porque Ele não pode mais te condenar. Não pode mais te mandar para o inferno. Não pode mais te culpar. Porque quando você creu, Ele imputou o pecado, o seu pecado em Cristo. Só que, isso não é suficiente para você ir para o céu. Sabia? Olha como assim? Não, no máximo te livraria do inferno. Você não tem pecado. Você foi perdoado, porque o seu pecado foi lançado em Cristo. Mas para o céu você não pode ir. Porque não tem mérito para você ir. A doutrina da imputação tem que continuar. Como que você vai para o céu? Enquanto que o seu pecado é imputado sobre Cristo. A justiça de Cristo é imputada sobre você. A fiança, que está na conta de Cristo, para você sair para o céu. Cristo, transfere para a conta dEle. Então a justiça, o mérito, as qualidades, virtudes de Cristo, é imputada diante de você. E quando Ele imputa a justiça dEle sobre você, Deus olha para você como justo. Pode vir para o céu. É assim que alguém é salvo. É assim que alguém é perdoado. Então Ele remove a culpa. Você creu? Não tem mais culpa sobre você. Você se arrependeu? Não tem mais culpa sobre você. Você se converteu de verdade. Sua culpa foi lançada sobre Cristo. Sua dívida sobre Cristo. Hoje você é considerado justo. Ok? Então primeiro Deus trata com a culpa do pecado. Segundo. Deus agora vai lidar com o poder do pecado. Vai libertar da culpa agora do poder. Aí você fala. Foi muito bonita a sua retórica pastor. Muito jóia. Mas daqui meia hora eu estou na frente do computador. E o diabo está lá dançando. De cinta liga na minha frente. Por causa do que o senhor falou eu não deixo de ser tentado pastor. Tá? Então eu não sei. Ele levou a culpa. Eu não tenho mais culpa. Ele me salvou. Eu vou para o céu. Mas e aí como é que o senhor faz com a lascivia que está todo dia. Você vai entender. É nesse tópico. Presta atenção. Agora Deus vai lidar com o poder do pecado. É o processo que nós chamamos de santificação. É um ato que ocorre logo após a justificação. Quando o homem crê a culpa é tirada. Ele é perdoado, considerado justo, salvo. Depois que ele é justificado, agora ele vai ser santificado. Deus libera da graça. Do Espírito Santo. Para purificar aquele homem. Santificar aquele homem. Santificar significa separação. Purificação. Agora você vai entender. Começa esse processo. Na vida do homem. E esse processo o que você entende? Parar de se masturbar. Santificação. Parar de cobiçar. Santificação. Parar de pensar. Santificação. Parar de ter esses desejos. Vou usar um termo que você deve estar com vontade de falar. Desses desejos vagabundos. E quando você não está sendo santificado. Você pensa. Não fui justificado. Agora preste atenção. Você está confundindo santificação com glorificação. Santificação não há remoção do pecado. Na sua natureza. Santificação é o domínio. A mortificação da sua natureza. Santificação não é a expurgação do pecado. Não é a ausência do pecado. Santificação não é a vitória completa sobre o pecado. É o domínio sobre a natureza que deseja pecar. E nem sempre nós a dominamos. Por isso continuamos a pecar. Santificação não significa impecabilidade. E vocês confundem santificação com impecabilidade. Perfeição. Pureza total e absoluta. Isso é glorificação. A glorificação é a extinção total do pecado. E alguns querem ter ela na santificação. O que que ocorre? Por que muitas pessoas são frustradas? Realmente muitos casos de homossexuais se convertem no ato de conversão. São livres do desejo pelo mesmo sexo. Realmente prostitutas. Na sua conversão. No ato de justificação. São completamente santificadas. Estintos. Outros imorais. Fornicados. Pornógrafos. Etc. São feitos. Mas a maior dos casos. Não é feito. E a pessoa vai sofrer uma luta e uma tentação para o resto da vida. Isso não quer dizer que ela não foi salva. Não quer dizer que ela não foi justificada. Há homens casados a pastores que são tentados a olhar por outra mulher pela segunda vez. Há homens santos, piedosos, puros, que são tentados a ter pensamentos imorais com mulheres. Há homens santos. Há homens santos, probos, casados, que são tentados a ter pensamentos ilícitos de atos sexuais com outras mulheres. E têm que reprimir esses desejos. Lutar com esses desejos. São tentados a olhar. São tentados a pensar. São tentados a fazer. Mas presta atenção, ser tentado é diferente da prática. Ninguém vai ser condenado por ser tentado. Você pode ser tentado 24 horas e outro irmão ser tentado uma hora. Esse irmão que é tentado uma hora só, não é mais santo que você. Você que se é bombardeado o dia inteiro e o outro não é nem um dia. Não quer dizer que ele é mais santo que você. Porque o que vai condenar é o atender o desejo. É a prática do pecado. Ter o pecado como estilo de vida. Prática contínua, diária do desejo. Isso é pecado. Isso condena. Isso pode provar que você não é salvo. Agora ser tentado diariamente. Não é pecado. É o processo de santificação. Está dando aí. Mas eu não estou entendendo onde que a santificação está entrando. É quando você se dispõe a lutar contra o desejo. Santificação. Porque antes da sua conversão você não lutava contra o desejo. Essa é a maior evidência da sua salvação. Mas pastor é 24 horas. Pois é. Santificação. É o processo. Presta atenção. Vamos avaliar. Santificação. Qual é o agente que opera a santificação? Espírito Santo. Segura essa aí. Isso aqui tem me ajudado. Você quer a receita do pastor? Porque eles devem achar que eu sou super homem. Ei, a hora que os livros for aberto em urso. Eu quero estar a hora que for abrir o seu. Eu, o Reven Hill vai estar lá. O que quer ver aí? Abre desse menino aí. Pode abrir o livro desse menino aí. Qual que é o agente? O Espírito Santo. Sabe o que é a santificação? Tem mais ou menos nove frutos do Espírito Santo em Gálatas 5. Ok? Um dos frutos do Espírito Santo se chama domínio próprio. Ele está totalmente ligado com a santificação. É a capacidade que o Espírito Santo concede ao homem de exercer autodomínio. Quando as pessoas leem aquilo lá e interpretam equivocamente, ou limitadamente, elas entendem que é um fruto usado para conter os meus surtos de ira. Não. O fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio, é a capacidade de dominar suas faculdades, seus desejos, seu velho homem. Ele é um agente na obra da santificação. E como eu consigo utilizar esse agente? Para eu mortificar aquilo que não vai ser expurgado, vai ser mortificado. Vou dar um exemplo. Homem tem desejo ilícito por mulher. Quando é que homem vai deixar de desejar mulher? Nunca. Mas nunca. Entendeu? Agora o que é a santificação? Deus dá condição de mortificar aquele desejo e não atender. O dia que aquele desejo sair, ou não é homem, eu não sei o que aconteceu. Eu estou falando sério, é porque tem gente que tem uma mística. Pastor Paulo, quando eu converter e fui batizado no Espírito Santo com línguas estranhas, eu não vou sentir mais desejo por ninguém. Então você fez lobotomia filho. Arrancou o cérebro. Sabe pastor Paulo, eu sonho com um dia que eu vou ficar diante de uma mulher e não vou sentir nada. Então filho, desviou da masculinidade. Tem gente que pensa aí, por isso que é frustrado. Eu achei que eu ia ser o super homem. E não existe. Se você é homem, está sentindo desejo por mulher? Graças a Deus. Ser santo não é perder o desejo. Ser santo, guarda aí, é dominar o desejo. Ser santo não é extinguir, extirpar o desejo. É dominar o desejo. Porque se Deus tirar o desejo, você perde a característica imagem e semelhança de Deus. Você passa a ser um boneco, um animal. Tem que ter suas faculdades completas, dominadas pelo Espírito Santo. Santificação. Agora o que ocorre na santificação? Ela não é perfeita. Pode estudar, isso é teologia. Ela é incompleta e ela é imperfeita. Eu vou cair. O apóstolo Paulo, que a santidade dele, você não vai alcançar o micróbio do pé. O apóstolo Paulo. Entendeu? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, me pego fazendo. Vira e mexe. Então ele está dizendo que a obra da santificação ocorria nele. Mas não era perfeita nem completa. Nossa, isso não dá paz? Isso dá paz. Então eu sou tentado, bombardeado o dia todo. Mas Deus me dá condição para não atender o desejo. Santificação é isso. Agora como que eu sei que o processo de santificação está ocorrendo em mim? Porque agora eu restrinjo, eu luto, eu combato. Para mortificar aquele desejo, mediante o Espírito Santo, ao fruto chamado domínio próprio. Aí o que acontece? De vez em quando eu caio. De vez em quando eu falho. De vez em quando eu erro. Isso não quer dizer que eu não sou salvo. Que eu não fui justificado. Que Deus não me ama. Porque a santificação é imperfeita. Ela não significa impecabilidade. Ela não significa pureza completa e total. Se você está vivendo esse quadro. Meu irmão. Não deixa Satanás te acusar. Deus ama você. Você é um crente fiel, honesto, puro. Você está lutando contra isso. Meios da graça na santificação. Porque a santificação não é um processo exclusivo e único do Espírito Santo. O homem participa. Aí você pode ajudar. Aí você pode ajudar nesse processo. Para que você tenha mais vitórias na mortificação. Para que você tenha mais vitórias contra os desejos que não deixarão de vir e nem você deixarão de ter. Oração. Jejum. Meditação, estudo, leitura da Palavra. Use os meios da graça na santificação. Não conheço o artifício mais santificador para um homem do que a oração. Desconheço. Não conheço. Não conheço o artifício que mais ative o fruto do Espírito. Domínio próprio do que a oração. Não conheço o maior poder. Poder condicionado. Que nos capacite a vencer tentações, desejos, cobiça, lascivia do que a oração. A oração é o fator mais importante na santificação. Eu estava dizendo para um menino esses dias. Para um dos jovens. Só existe um ser na história que tem esse atributo. Santidade. Animal não é santo. Árvore não é santo. Peixe não é santo. Não existe. Ser santo significa uma classe distinta. Una. Só tem um ser que é santo. Deus. Então só tem uma maneira de outras coisas se tornarem santas. Comunicarem com Deus. Comungarem com Deus. E como que Deus faz isso? Oração. Quantas pessoas já levantaram os joelhos depois de um período de trinta, quarenta. Uma hora, uma hora e meia, duas de oração. Sentindo puras, perdoadas, lavadas, limpas. Porque a oração tem esse poder expurgador, santificador. Que robustece os frutos do Espírito. E faz você não. Não. Não vos veio. Tentação maior que possa suportar. Junta com ela. O escape. A Palavra. A Palavra santifica pastor? Ele diz assim. Vós já estáis lavados pela Palavra que vos tenho dito. Santifica-os na tua verdade. A tua Palavra é a verdade. Tem dias que você está lendo o trecho das Escrituras que arrem de teu peito. Te causa temor, repulsa do pecado e te fortalece para ter nojo do pecado. Na leitura. De repente você comete um pecado, comete um pecado e começa a ler, ler. E vai te dando uma ira contra o pecado. Uma força contra o pecado. Uma repulsa pela leitura. E consequentemente uma força para evitar o próximo ataque. Leitura. E jejum é o que complementa os três. Jejum é a mortificação física da carne. É a abstenção de um alimento para se detigar a oração. É o momento que você tem comunhão plena com Deus. Se santifica. Eleva a sua espiritualidade. Isso é fantástico. Nesse interim, nesse processo, nesse miolo, nesse fritar de ovos. Há quedas, há falhas. Completamente. Perfeitamente. Vou te dizer algo que vai te ajudar mais ainda. Jesus passou pelo que você passou. Em tudo foi tentado. Imagina. Ainda a carne, a pedra vira pão aqui. Mata a sua fome. Você acha que Jesus não balançou? Eu disse que ser tentado não é pecado. Jesus não cedeu. Não pecou. Mas Jesus sofreu o desejo. Mas resistiu. Olha os reinos agora. Vem cá ver os reinos. Você é homem. Você tem trinta anos. Olha aqui o que eu posso te dar. Foi tentado na sua soberba. Pula daí e mostra quem você é. Você não é o filho de Deus? Mostra quem você é. Os nervos podiam estar estatalando. Então talvez os seus nervos estão estatalando. Sua química está. Isso não quer dizer que você não é santo. Que não é justificado. Que você não é salvo. Absolutamente. Jejuns. Santificação. Terceiro. Como Deus. Processo de Deus para libertar do pecado. Primeiro Ele liberta da culpa. Depois do poder. Por isso que Paulo falou. O pecado não tem domínio sobre você. Depois Ele livra da presença do pecado. Justificação. Santificação. Agora. É o que você está pensando que vai ocorrer agora. Glorificação. O que que é glorificação? É o processo que vai se dar só quando você morrer. Ou quando Jesus voltar. O seu corpo vai se imacular. Aquilo que é corruptível. Vai se revestir de incorruptibilidade. O que que é incorruptibilidade? Impossível de ser corrompido. Impecável. Não pode pecar mais. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Nesse momento Deus trata. Com a exclusão do pecado. Glorificação é a ausência total do pecado. Que vai se dar na sua ressurreição se você morrer. Ou na volta de Jesus. Aí sim você está livre do pecado. Você nunca mais vai ter um desejo no olho. Na mente. No corpo. Nunca mais vai falar. Não só a lascivia esses pecados. Nem um outro. Deus vai trabalhar com a remoção. A ausência do pecado. Você quer a ausência do pecado. Mas você não está glorificado ainda. Ah então o fato de eu não ter a ausência dele ainda. Não quer dizer que eu sou um porco imundo e endemoniado. Não. Não. Não queira meu irmão ser glorificado. Na época que você está sendo santificado. Vai haver lutas. Amanhã cedinho você vai lutar. Amanhã cedinho vai passar na frente de uma loja, TV, sensualidade. Vai te tentar. Amanhã na repartição sua vai passar uma moça com a roupa secretária funcionar. Vai tentar. É uma guerra. Isso não vai terminar nunca. E o fato de você ter essa guerra dia e noite, noite e dia, dia e noite. Não quer dizer que você não é salvo. Que não foi perdoado. Que Deus não te ama. Não. É até a sua morte isso vai ocorrer. Agora use os meios da graça. Leia. Jejue. Ore. Guarde os olhos. Vigie. Guarde a mente. Fuja dessas repartições. Saia da frente da TV. Fuja do material. Fuja das amizades. Guarde mente. Olhos. Coração. Guarde disso. Então você vai ter mais condição de ter uma vida em paz. Uma vida sossegada. Vai ter mais força e domínio contra esses desejos. E vai ter mais vitórias no confronto direto com eles. E quando você cair e falhar, você vai se lembrar que há perdão para você. Você vai lembrar que outros irmãos na fé também foram tentados e caíram. Mas foram perdoados. Você vai lembrar que a santificação não é perfeição, não é impecabilidade. Você vai entender que a ausência do pecado, a remoção, só vai se dar no céu. Na glorificação. Na ressurreição. Na volta de Jesus. Por isso não deixe o diabo te acusar. Não deixe o diabo dizer que você não presta. Que você é sujo. Você pode até estar aqui e ter desejos homossexuais. Isso não quer dizer que Deus te ama menos. Que você não será salvo. Apenas não atenda a esses desejos. Apenas ore e busque força a Deus para não atendê-los. Você pode estar dizendo, mas eu sou casado, minha mulher até bonita, mas eu não... Pastor, eu não gosto, eu não sinto por ela. Meu irmão, não atenda os desejos. Isso ocorre. Isso acontece. Busque a Deus. Graça para vencer. Graça para lutar. Graça para lidar. E lembre-se, para terminar. Que é o para te dar força. Você converteu. Você creu. Você nasceu de novo. Você foi justificado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não pode mais domínio. O que que significa? Você pode ter o desejo. Você pode ter tentação. Você pode até cair. Mas o pecado não pode te tripudiar mais. Não pode ter domínio. Não pode ditar as regras na sua vida. Não pode ser mais forte do que a graça que é em você. E não é. E Ele não tem. Porque essa culpa foi espiada na cruz. E Ele lhe deu graça para olhar para o pecado cara a cara. Olhar nos olhos e dizer. O meu Salvador te venceu. Você foi vencido na cruz. E eu tenho poder para te vencer. Então o pecado não terá domínio sobre vós. Você ainda peca? Peco. Ainda cai? Cai. Mas você não é mais escravo do pecado. Rogue a Deus as promessas. É uma promessa. O Senhor disse que o pecado não teria mais domínio sobre mim. Eu quero que esse versículo se cumpra. Não quero que os desejos sejam mais atendidos. O Senhor disse que eu estou sem culpa. Que ela foi levada e lançada na cruz. Remove a culpa que está em mim. O tormento. O Senhor prometeu. E o Senhor prometeu que enviaria um agente. Queria me dar força para vencer os desejos. Queria me dar força para contê-los e mortificá-los. Então me os dê. Rogue pelas promessas. E descanse. Na graça de Deus meu irmão. Quando você cair. Quando você falhar. E você que está sendo tentado. Às vezes vamos enfrentar períodos assim. De meses. Semanas. Ou algum ano. Mas logo logo Deus nos concede refrigério. Força. Depois vem de novo. E assim será sucessivamente. Mas vai chegar um dia que a trombeta vai soar. Eu vou ouvir o meu nome e o seu. Um dia você vai morrer. Os mortos ressuscitarão primeiro. E não abrir e fechar de olhos. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Cumprir-se a palavra que diz. Estragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte e a tua vitória? Onde está o pecado? O teu aguilhão. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus. Que nos dá vitória. Por meio de Cristo Jesus. É Ele que nos dá a vitória. É Cristo Jesus. Firme-se em Cristo Jesus. Olhe para Ele. Você está fraco, cambaleando. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Confie em Cristo meu irmão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer. Se compadecer das nossas debilidades. Mas um que em tudo foi tentado. Mas sem pecado. Chegamos confiadamente ao trono da graça. Para alcançar misericórdia. E achar graça. Amém? Feche os seus olhos e peça a graça de Deus agora. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto